Começou Fúria vs. Noàviseta. Noàviseta vs. Fúria. Fúria, Brasil e vem de cello. Skulls e Urem falem. E ele, Cazzeratu. Vamos, vamos. E a Noàviseta vem de Ruaçu Pick, Max, Buda, DGT e ele, Martínez. Olha o DGT com os braços ali, né? Por debaixo do monitor 1 e 19, 18, 17, 16 Ah, noobs, aí o primeiro mapa Pique da 9z e a gente escolheu o CCT, Tigrão Dust 2, pique da fúria e o Decider é nuke Que loucura, velho Yuri devolve Yuri, essa kill aí, correndo pra trás Andando pra trás de USP, sempre pega, né? É uma mecânica do jogo, quase, né? Nossa, que cagado Mata esse cara, mano Ué 2x2 Ué, quanta trocação de tiro é essa, velho? Nossa, eles estão se faqueando Meu Deus do céu, eles operaram nós, cara Era assim no X3, não era? Ah, 1x0, 9z Aqui é, ai, já coração Tigrão, esses Pix e Bans aí Inesperado, esperado Esse, porra, já começa sob tensão Mano, acho que acabou ficando justo, velho Esse pique Dust 2 por em cima do 9z, tá? Dust 2 já foi um pique do 9z, né? Mas, ultimamente, Fúria tá jogando muito bem Acho que nuke pro terceiro, ótimo pro Fúria É, principalmente essa noobs, Gal Esse é o grande ponto, velho Qual vai ser a noobs Fúria que vai aparecer aí? Porque ontem com o Liquid foi duríssimo, né? É Vambora, comecinho aí Agora a situação é a seguinte, né? Aqui é simples Se Fúria ganhar A Fúria joga a última partida do dia Valendo a vaga contra a M80 E a Imperial está classificada pro Major Se a Fúria perder Aí a 9z está classificada pro Major E a Imperial decide a última vaga com a M80 Esse é o... Esse é o... O gabarito aí que temos Ah, Fúria forçou esse round aqui Teve até TK Forçou e... Forçou e se complicou no round Skulls Conseguiu, né? A única killzinha Mas já morreu Eu... Eu tô... Pô, Tigrão É aquele negócio, velho Eu fico um pouco cético Com essa parada de... Os caras picam uma noob E você dá o TR pros caras, velho Apesar de ter gente faxando Que a noob está CT e tal Mas não sei, velho Não, eu te entendo Mas acho que essa é... Talvez... É uma preocupação, mas não é o principal A gente já viu o Fúria fazendo uns CTs bons É... Ô, o teu Fúria começou de TR ou de CT? Tô pro Liquid Deixa eu ver Ah, começaram de TR Tomaram 10 a 2, Gal Hum... Tá ligado? Talvez eles estejam querendo mudar o ritmo do jogo aqui Começar de CT É... Que é frio Eu acho que é frio, velho Será que conseguiu uma kill, sim? Beleza, Tchelo Ó, de repente Beleza Ai, pega M4 M4 ficou E o Max tá pressionando ali a M4 Reposiciona M4 tá sob a mira ali do Max Que o Max tá carenado ali Mas o Fallen tá de AK O Skulls tá de Galhara A vantagem numérica aí é da Fúria Quem sabe, velho Beleza, Skulls Só não entregar, rapaziada Ah, já tem o Fallen nas costas Boa Olha o Max ligeiro Na possibilidade, no timing ali, ó Toma, vamos Vamos Round de onde, grão? Ótimo, rádio A Fúria chegou Primeiro ponto aí da Fúria 1 Não é vezeta 2 Primeiro mapa aí da série Instalou na minha mente essa fiscalização de jogador Não consigo não olhar pro Max Carenadaço mais do que nunca E tendo que levantar a cabeça pra olhar pro radar É, Tigrão Pô, que coisa... Que porra, velho É uma loucura, Tigrão Ontem, ontem Eu achei que ele ia encostar o queixo na mesa, velho E eu fiquei olhando pra minha mesa aqui Fiquei olhando pro monitor E aí eu ia... Porque se você olhar a distância que o queixo dele tá da mesa Você consegue entender um pouco de como que ele tá posicionado, tá ligado? E aí faz a matemática aí na sua casa pra você ver, velho É uma loucura É uma ginástica... É um bagulho profissional, Tigrão Mano, o Max, ele tem pescoço de piloto de Fórmula 1 É um... É um negócio... É circo de solei, Tigrão Mas grande jogador, Max, viu? Capitão Max, bom jogador Mas espero não vê-lo no meio Fallen Fallen Ai, beleza Três kills pra Fúria Fúria tá bem, velho Fúria tá bem, chegamos Chegamos Round passada aí, deu um gás Já botou a gente ali, né? No jogo Chegamos, velho As apostas estão abertas aí por mais esse round, velho Acabou esse round aqui Eu já fecho as apostas Quem tá chegando agora já teve tempo aí, né? Seis da manhã Consegue, muda Skulls devolve 3x1 Tudo na mão do DGT Sem a C4 Tem tempo Mas não tem ali, né? A C4 tá no nosso colo Ó o DGT, velho Agora você pensa, Tigrão Bota as suas mãos por debaixo do monitor, tá ligado? Caramba, insano Não é? Ele tá passando, velho É a dupla uruguaia, né, velho? Dá pra fazer um vídeo, Tigrão Tipo aqueles vídeos que tem de meme Você chegando na lan house, tá ligado? Aí você olha pro lado O Max tá carenado Aí você faz aquela cara, assim, de ué Aí você olha pro outro lado O Yekindar tá beijando a tela, velho Aí você, porra, que loucura Aí você olha pro outro lado É o DGT com as mãos por debaixo do monitor Já viu esses vídeos nesse estilo? É, aí você dá a meia volta e vai embora, né? Você também já vê um JDM full deitado, né? É, então Ia ficar um bom vídeo, velho Tem, tem o cacerato largado também, né? Tem o cacerato afundado Pô, mas o KS, ele tem um rolê meio em caixa Tipo, ele fica baixinho, mas ele fica... ele não é tão esquisito, velho Perto desses outros ele passa batindo, velho Normal, normal Normal, normal Perto desses outros aí, ele é uma pessoa normal nessa lan É, a Fúria ganhou um round importante ali Importante Proibir dela no terceiro Pô, a economia agora, né? Economia da Fúria pode dar uma... Uma ajeitada legal Porque o DGT que tá com colete Ele já tomou o prejuízo Colete dele já era, velho Já não vale mais como colete Que ele tem Então a gente tá vendo aí, né? Uma caça em colete E quatro bloques, velho Eu acho que eu gosto desse movimento De você mudar o lado que começa, tá ligado? No CS, ao contrário De uma matemática A ordem dos fatores altera o produto, Gal Você começa de CT Bota um climinha diferente ali, tá ligado? Eu acho isso bom, velho Eu, quando você insona É aquele tipo de decisão, velho Que se dá certo Você acertou É muito bote Mas se dá errado Você é muito bote, tá ligado? Eu fico nesse... Nesse dilema, velho Tchelo Ui, se voaço Mas aí, beleza Cali, podia ter matado o Yuri também Não matou Três a dois A fúria passa na frente É, pra mim é uma comparação Até justa Dizer que é Você deixar o seu adversário Começar de CT na trem, tá ligado? Eu picar trem E você escolher TR Ah, velho Eu acho Porque essa Nubis aí O que a gente tá vendo De TR A Nubis não é tão TR Quanto a trem já foi CT, Gal Pô, essa Nubis já foi TR Já foi em algum momento Hoje não, velho Porque teve uma época da trem também Que os caras aprenderam A fazer ponto de TR, né? Meio cíclico Mas no geral Essa Nubis aí Ela... O TR Vira e mexe Eu tô aqui tendo que explicar Que o CT tem que ter estômago Pra jogar nessa Nubis aí Que às vezes vai tá 7 a 0 E tem jogo, velho Quantas... Quantas vezes eu já... Já me expliquei nisso Estômago e economia, né? É Fica forçando muito nessa Nubis aí também Às vezes dá ruim, né? Eu acho que tem... Essa matemática tá mais relacionada Do contra quem que você tá jogando, velho Contra a 9Z Eu acho que dá pra você Dar o TRzinho pros caras Agora vai dar o TR Pra uns times tier S aí Pra você ver, velho O que vai sobrar de ser Martínez Olha o gelo Beleza, escuro Belas três Beleza 3x2 3x2 O Buda Lurker plano B, né? Sem a C4 Mas entrando A C4 tá com quem? C4 tá um... Tá difícil ver a C4 na HUD Não tá? Ó, a C4 tá caída Onde ela tá? Beleza, cacerato Eu até agora Não consegui localizar C4 tá ali no meio Mas ela Ou tem algum X Em cima dessa C4 Ou ela não tá aparecendo Legal na HUD Ela tá embaixo De algum X ali Tá vendo aqui Tem os dois bonecos Aí os dois X juntos Tão tirando a C4 É que teoricamente Tem que ter uma ordem Nas overlays Do minimap E essa C4 tem que ficar Sempre em cima, né? Sim Isso é design advanced Alô programador de minimapa de HUD Você tem que mudar uma overlay aí Subir essa C4 aí 4x2 Tamo bem Eco dos caras Uma K Ah, herói Ó, mas tá vendo o 5 ali, ó Quem é... Quem tá levando a bomba Fica num tomzinho Mais mostarda de amarelo ali, ó Um pouquinho, né? É Eu acho que não dá nada Botar esse carregador de C4 De vermelho Tá ligado? Podia O homem bomba 4x2 Olha aí, Buda Tá repicada Tá roundzinho pra gente não entregar, hein? Ai, 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 ai É, Yuri Olha a vida dos caras Um com 4 Outro com 22 Mas agora o round ficou um pouquinho bom, né? Um pouquinho, um pocão Cacerato Timing legal do car... Toma Aqui é round nosso Aqui é round nosso Ó, ó Já escutou todo mundo correndo Ó, a gaizinha no pé Não foi no pé Mas já ganhou tempo Um pouquinho mais de tempo Cacerato tá no meio que no off angle ali Ele tem que matar o primeiro que pular Não patou Não matou Pô, por que todo mundo escutou, né? É? Ele escutou todo mundo Por que a galera não girou, velho? Ainda dá, velho Ainda dá Olha lá, esse round ainda dá Ele tá fake Fake difícil esse round Nossa Caralho, quando ganha os pés de céu é complicado Ah, é? Pô, round bem bobo que o Firo tomou aqui, velho Os caras devolveram o round proibido lá Eles voltaram do proibido ganhando um proibido, tigrão E agora juntou, né? Juntou duas torcidas aí, jogadores A torcida da Imperial aí empurra também, né? Porque a Imperial pra classificar direto agora, né? Seu 3-2 que classifica direto É só É só a Fúria ganhar aqui, velho O replay aí Max e Buda Opa Ai, o... Tomaram no timing, velho Porra, dois rounds estranhos, velho 4x4 Cara, trocar round aqui não tá ruim não, tigrão 4x4, pô Eu acho que já valeu a pena o CT, velho Você fazer 4x1 de CT já... Pra mim já é um negócio normal nesse mapa Talvez eu seja muito em choque com o CT desse mapa, velho Não, ruim não tá Você tá nesse 4x4 aqui, mas... É É as oportunidades, né? É Lembrando que ontem o Fúria teve um TR bem ruim, né, velho? Teve, mas foi contra a Liquid Sim O time da Liquid tem... O time da Liquid é enjoado, velho Você pega um dia ali de Twists Na Fly JKS Aquele ultimate onde parecia o diabo, velho Mano, o time da Liquid, sem maldade É o time, velho Que você vê eles indo pra um Major E dá pra pensar que existe um mundo que eles ganham o Major, tá ligado? Tem, tem, tem Não tem isso Você consegue olhar pro time da Liquid e falar, velho Dependendo de como for aí, eles podem ganhar o Major É, eles vieram o lugar do Nave, né? Tiveram vitórias contra grandes times aí Não seriam favoritos, mas existe o mundo O... Mano, pra mim, as duas contratações de 2024 Ultimate e Malbs, velho Então... Porra, dois jogadores que estavam totalmente fora desse radar do TRS, né? E chegaram e estão performando muito, velho Mano, ia dar uma quebrada no Furia-Tele Porra, dois rão de bater Desceu quadrado, velho É, pelo menos no momento que a Furia teve bom Ela conseguiu fazer quatro pontos Eita, aí, ó Martínez No momento que a Furia teve, ela conseguiu O... O maior pecado é que tava gostosinha a economia pra Furia Tava tudo, né? Tipo... A economia tava boa Os caras tava quebrando É que aí, Gal A gente vai entrar nesses termos jovens aí Que me incomodam um pouco Mas é verdade, velho É o rolê do Snowballo, Gal É... Mano, o jogo hoje em dia tá mais rápido do que nunca Menos rounds E ser-se proibido Ele te cobra muito mais do que cobrava antigamente, velho É, aí acaba tendo que ir pro mundo da... Que é uma qualidade, né? Do time Não sentir esses rounds proibidos E conseguir se recompor rápido, né? De um erro desse Então... Eu sinto, Tigrão Você que tá sabendo tudo de MOBA Que, por exemplo, o Deadlocks O Deadlocks é igual o CS que é igual o League of Legends Você acabou de iniciar o Mid Game, beleza? E vai começar a ter as teamfights E aí o seu time se junta e toma um cacete na teamfight Todo mundo morre E o seu time é ruim Sabe o que vai acontecer? Vai todo mundo voltar da base E vai começar a morrer ou individualmente Ou vai se juntar em uma teamfight de novo E vai tomar outro cacete Ninguém para pra farmar, né? É... E o time bom... Quando eu vejo uns times bons lá da LCK Uns times coreanos jogando, Tigrão Primeiro que é difícil matar todo mundo dos caras na teamfight Parece que eles sabem o que estão fazendo E quando começa o cacete vir, eles correm do cacete Segundo, se você matar todo mundo Esses caras somem do mapa E aí você não consegue mais ficar matando eles individualmente ou em time E eles parecem que fica um negócio esguio Até eles melhorarem de novo Farmar E aí quando você vai lutar, você perde, entendeu? É tipo isso que você tá falando, né? Não temos de moda Caramba, Gal LCK aí sim, hein, mano? É... Tamo aí, velho LCK É... É a... É a liga coreana É a... É o brasileirão Como se fosse o brasileirão de futebol do... 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 É... E aí, por que você tá rindo? Ué... Eu já tenho um momento desse brasileirão, né, velho? Hoje em dia... Mas você não é fera Cinco a quatro? Fua armado aí, vai Vamos, Furo Um cinco pontinho, velho Pô, achar esse cinco pontinho Fica legal Cinco de CT, velho Cinco de CT Eu já... Já... Já cumprimento E assumo que valeu a pena Começar de CT Aí, legal, Yuri Tá matando de algum lugar Que nós nem sabe Cameraman também, não Ó lá Onde tá o Yuri, ó Ele tá ligeirão Ele tá ligeirão Ele já achou Ele falou, ó E ele tá indo, ó Ele... 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 É Vai até onde, né? Beleza Beleza 4x2 Temos um round pra pedir, hein, Tigrão Temos um round pra pedir, velho Tá cedo ainda Tá cedo Será? É, né? Pra mim, tá, velho Eu tava pensando em pedir o próximo aqui Esse pá, velho Mas vou segurar Cinco a cinco, tudo igual Eu espero que tá errado, velho Mas esse jogo tem um fedor de três mapas, velho É, tá... Mano, em algum momento Se não vai ser... Se não for esse Vai ser o próximo, Tigrão Vai ter essa emoção Qual a chance da Fúria ganhar os dois mapas de 2x0 hoje, né? Fazer 4x0 em mapas, né? É, tipo Ganhar esse mapa aqui da 9z de 2x0 Esse... Essa série 2x0 da 9z Pega a M-80 e ganha de 2x0 Qual a chance? Existe! Legal Isso use Fallen? Assim um x3? Não é do chat, não, velho Segura aí, chat Olha aí, ó Beleza Pô, cinco Caminhando pro seis Tá ótimo, Fúria Olha o Fallen Olha o Fallen O Fúria tá jogando CT muito bem, velho Foi dois rounds de deslizes ali, né? Você parar pra ver o half inteiro O Fúria tá jogando muito bem Perdeu o pistol ainda É, e eu acho que ainda o round que a Fúria achou Lá, aquele terceiro round, Tigrão Não foi nem um vacilo gigante da 9z Eles trombaram os caras que estavam com a arma da Fúria, né? E aí acabou que a Fúria conseguiu ser melhor naquele round Mas os caras não foram uspados muito Não foi um negócio Ó Russell Harder, Tigrão É coisa de marombeiro, não é? Esse juiz aí Ele é bodybuilder Mano, tem esse meta aqui na China Tipo, meio que os chineses gostam de palavras em inglês aleatórias Pra fazer o nick deles, né? Aham E coisas em geral, né? Verdade, velho Tem algum time chinês aí Que o nick do cara é Watermelon, velho O LinVision, não é? Do Emília É, o LinVision, né? Eu confundo isso com o Rariato e o LinVision Tem Mó barata West Melon, velho West Melon Melão do leste, velho Do oeste Seria, tipo, o Morango do Nordeste, né? Exato Cara, eu já trombei um cara com o nick Morango do Nordeste no setor do CS várias vezes Pô, o nick, velho Ele sempre joga no mesmo server que o Mané Galinha joga Que é o outro nick padrão do For Fun, velho 3x4 West Melon West Melon é os melão pequeno que tem no oeste da Chinagall Olha aí, pega a cultura Fallen Que bonito, professor Tá dando uns tiros de qualidade, professor, hoje, velho Quê? Nossa, o DGT foi só um braço aqui, hein? Pô, também 6x5 Dá pra sonhar aqui, vai ter kit, yellow e Fallen, os dois tem kit, não tem smoke, não tem nada pra atacar Vai tacar bala, toma, acertou Ai, valeu Pô, saiu barato com o 9z, tá vendo? Saiu Baratinho, velho Mas foi um bom Ralph Foi, foi Você vai lá hoje, Tigrão? Porra, pessoalmente Tá duro, hein? Não vai empurrar o G3X no Pacaembu? Eu não tenho como ir, porque eles não proporcionaram estrutura de transmissão lá no estádio, velho Eu tava pelo domingão, velho Gostaria muito de poder transmitir de lá, velho Saudades Kings League, Tigrão Eles, por que tu não tem a própria estrutura? Pô, eu vou contratar a câmera, tudo, o campeonato é dos caras, pô Pra eu ter a minha própria estrutura, eu tenho que fazer toda a estrutura de transmissão de futebol, pô Você já tem toda a estrutura de CS, olha aí, ó Essa qualidade de imagem, 4K Olha o Cacerato, aí, ó Tchelo, Yuri 3X3 Vai ficar legal aqui Vamos pra cima do DGT 3X3 O Buda já saiu lá pro meio, o DGT já saiu pra base Hum, olha o timing, que legal Passando Vai, passa, passa, passa Bombi É nosso, C4 plantada Ó, os cruz já ganham um espaço Alguém tem que ficar mais próximo ali, pra trocar time junto, ó Ai 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 Toma 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 Bonito, Cacerato, valoriza agora, garoto Saiu fora, adulto, que bonito, Cacerato Até esse é CS, olha aí, ó Esse é CS, velho Sabe a hora de jogar, sabe a hora de sair, velho Olha aí, ó, que bonito Muito bem jogado, velho Porra, aí, aí, dá gosto, galera Pô, aí vale, né Rondaço aqui, gafura Nossa, que bala seca no Buda ali, hein Foi a que salvou, porque ele não tava acertando ali muitas, né Aquela ali encaixou Fúria 7 Ai, era o round pra papar tudinho, professor Era pra papar tudinho de Mach 10 Caramba, o Buda tentou ir pra cima da Mach 10 ali, ó Quase morreu Quase devia ter ido pra frente aí, morrido Inteligente, Cacerato, né, ó lá Fez a leitura, foi indo devagarzinho Entendeu que os caras giraram lá pro outro bombo Chamou o time Bomba plantada Bomba A é nosso Fúria 8 9Z6 Fúria de TR Primeiro mapa, velho Fúria ganhando aqui A gente estoura a Sidra com a Imperial Porque se a Fúria ganhar Essa série A Imperial tá no Major E aí a Fúria decide a última vaga contra a M80 Ainda hoje aí, né Na sequência Ó, mas tá aí, Gal Vai ter o primeiro armado aí Fúria de TR vencendo o jogo, velho Tá ótimo Tá ótimo É aquilo, Tigrão Inverteu a dinâmica, né É como se a Fúria tivesse picado o mapa Feito um excelente primeiro tempo E agora tá do lado bom pra decidir Ganhando É isso Um bom round pra pedir aqui agora, hein Um bom round, velho Tô coçando, mas Vou segurar Acho que o Tigrão também tá no meta de pedir no desespero É, mas é isso Eu não peço Quem pede é meu estômago O meu estômago não tá É, o meu também Acabei de comer um ovinho mexido Uma mãozinha Uma mãozinha Mas o estômago tá de boa também Skulls Nossa, quase O Cacerato saiu com 14 de HP O chumbo foi trocado ali, né No fundo da A Vai chegando Vai acordando Vai mandando Já dá pra mandar mensagem Ligar pra um amigo aí A avisar que tá tendo A avisar que tá tendo o jogo da FURIA Que vale classificação Esse jogo vale classificação pro Brasil Vale a classificação da Imperial Aí pro Major, velho Se a FURIA ganhar esse jogo aqui Já serão três times brasileiros no Major E ainda, né A possibilidade de ter a FURIA Garantindo a última vaga Aí no Major Pelas Américas Pega, beleza Beleza 3x4 Tamo bem Isso Vai lá, Martínez Cuidado com o DGT Beleza, Yuri Beleza, Yuri Pega o Martínez também Corre, Martínez Rindo hard, Yuri Aí sim, mano Encaminhou aqui, hein, Gal Encaminhou, velho 9x6 Os caras não vão ter dinheiro, né Se guardar essa W aí Tem um perigo Mas Tá bom pra nós, velho Beleza 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 Caramba, é verdade, velho Galera, lembrando Mano Todo RMR Tem o 2-0 Que vira 2-3, velho O 9z Ficou 2-0, mano É O 9z A gente tava No intervalo É o 2-0 Eles já foram O 0-2 Que viraram O 4-2 E agora Tão na situação Do 2-0 Que vai virar O 2-3, velho Eita, DGT A gente teve o 0-2 Que classificou Esse aqui Tem algum ainda? M-80 não foi 0-2 Fúria não foi 0-2 Tinha um Red O Red, né O Red era o 0-2 5-2, né É verdade A 9z foi o O 0-2 Que virou 5-2 Doideira Pô, não vamos perder Esse round não Fúria C7HP No Fallen Deixa eu queimar Deixa eu queimar Beleza 4x3 Bombe B É nosso Não quis atirar Aí pra não chamar Atenção Vai passando Pela Smoke Ó, já Beleza Perdeu a W Ainda, pô Foi lá, cara Foi lá só entregar A Wzita, né Só entregar, velho 10x6 Será que o Daulês argentino Tá muito puto Porque o Novo Zita Não contratou o Tomazinho, velho É isso que eu tô pensando agora, velho Será que ele tá puto Porque o Martínez Foi lá só entregar A W? Pô, tá aí, hein Nada como um dia após o outro aí, velho Foi jogando o Anubis muito bem Muito bem É, é o lance, né Mesmo mapa Porém adversários diferentes, velho Partida pausada Vai trocar ideia aí O técnico brasileiro, né O TGE, olha aí, ó Técnico brasileiro Vai trocar uma ideia lá Com a galera da Da Novo Zeta Ali, né Tem o Cidio Falem ali conversando Ó, chamou O juiz ali O juizão Perguntou as horas Não sabe Qual o infuso Aí, beleza Pô, 10x6 Fúria Bem na partida Nossa Ué Pegar o C.H.E, né Foram duas Espero que ele continue Com esse Pixel aí Tacando ela Martínez vs Fallen Quem vai? Quem vai levar aqui, ó Ó Martínez Ele tá no Pixel safado também Pô, não tinha nem como ver direito Free Fallen Tchelo vem abrindo DGT tá pelo meio Mas não tá tanto pelo meio Tem aí, ó Martínez foi bem impressionado Perdeu bastante vida O Tchelo agora, né Num smokezinho Rapaziada Tá com dificuldade aí Nas utilitárias Nesse round Bela flash Fala das utilitárias aí, ó Tirei o Martínez Martínez Coloca pra cima do Tchelo Beleza Olha aí Passamos Entramos Bombear é nosso Tá ótimo o round Ele sabe que o Skulls passou Beleza, Cacerato Venha Venha Não vão É nosso esse round aqui E é nosso esse jogo, véi Respira Aqui é Fúria Pô, seria importante a Fúria ganhar esse mapa, Tigrão Mas ganhar aqui dois É porque tem mais uma MD3, né Os caras de 1080 Os caras de 1080 jogaram a primeira partida do dia Já tão relaxadão E aí fica aquela dúvida, né O que é melhor, ter jogado a primeira do dia E aí ter descansado bastante Ou ser o time que acabou de jogar uma e tá embalado, né Valendo vaga no meio, Tigrão Não tem porquê você não tá motivado Mas a loucura, que é o que eu acho que falta Não é nem a loucura, é a falta de bom senso, Tigrão Amanhã é intervalo, não tem nada Os caras, pô Eu sei que tem o lance de dar um descanso pra equipe que tá lá organizando Tá lá transição Mas custa pegar o jogo que vai ser o jogo decisivo e botar amanhã E faz um jogo só Não custa, né No meio desse universo de gastos que já rola lá Não custa, véi Custa, custa Mas perto do montante, né Não custa Sabe outra parada também não custa nada? Dá um like, velho Um like Ai que gostoso Like no chelo É de graça É, o pessoal não tá nem dando o que é de graça, Tigrão Ah, a fúria tá gigante aqui Melhor, velho Melhor No mapa escolha aí, né Da 9z A fúria tá muito bem 11x6 de TR Dominou o segundo tempo, né Não perdeu o round ainda no segundo tempo É, eu não sei Às vezes a gente tem essa preocupação Opa Vai explodir Vai explodir Explodido Buda consegue a kill Tchelo 4x2 Ó Sob controle full, velho Total Vai ficar 12x6 e tá barato, velho Com o 9z que encontrou uns rounds aí que foi vacilo e fúria, velho Barato O que a fúria fez nesse segundo tempo aí nem se compara com o primeiro tempo aí A 9z não deu muito vacilo Existe um mundo também, Tigrão, que ninguém nem passa pela cabeça, tá ligado? Da organização que jogar essas duas MD3, uma delas, né As duas valendo a vida pra ir pro meio, que é o campeonato mais importante, é um problema E às vezes nem os jogadores também acham que é um problema Às vezes só nós acham que é um problema Ah, isso passa sim, passa sim Tem esse papo, Gal Esse papo é um papo recorrente Porque se passasse, por que que os jogadores não falam, tá ligado? Com a organização, tipo Eu não sei, mas esse é um assunto Eu acho que é o papo recorrente, é o problema que todo mundo tem E que se só quem se encontrar dentro do problema for reclamar, ele nunca vai ser resolvido, tá ligado? Que é tipo isso, agora Vai ficar ruim pra quem ganhar Vai ficar ruim mesmo pra quem perder essa partida, né? Mas vamos imaginar que FURIA ganhe e jogue contra o M80 Os únicos dois envolvidos dos 16 times do campeonato é FURIA e M80 Aí se os dois forem reclamar, o pessoal vai falar Ué, mas os outros 14 não reclamou, então tá bom Agora, se os 16 anos do campeonato se juntam e falam Ô rapaziada, tamo vendo aqui E aparentemente vocês tão querendo fazer duas MD3 no último dia lá Que é o mais importante e tal Aí Aí é diferente É o sindicato que você tá querendo, né, meu camarada? É Doze Doze a seis É, mas esse sindicato é God, velho É meio que o sindicato do bom senso, né? É Eu acho God, velho É o sindicato do bom senso, velho Iuri Acabar, hein? O Iuri Tá aqui batido o Iuri, viu? Caramba Gigantesco o Iuri Desde o começo da partida ali Na hora que eu olhei, acho que ele tava 7 barra 2 Agora tá 18 barra 6 3 3 de KV ali pra ele Caiu o Iuri 3x3 Calma, eles são perigosos Nossa, HE quase levou 15 de HP Olha o Lurker plano B Pro Apocão ficar feliz Pro Apocão com o tempo pra voltar Que beleza, rapaziada Olha aí, ó A gente jogando com o manual Do CS embaixo do braço Cacerato já ganhou, ó Ganhou o bombe Ó Ó Não viu nada Nossa Martínez? Martínez How are? É, tá todo mundo por dentro do manual, né? Do CS Tá todo mundo por dentro, velho É um... É uma começão aí de mente, né? Valeu 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 Existiu um mundo aí no round O Skulls Vem pra tentar ainda alguma coisinha Eu não sei o que ele tá querendo É talvez Só morrer no final do round, ó Contra-terroristas, Wyn Legal, legal Tirou ali Tirou a de alguém, né? Tirou a de alguém E, pô, você vê Martínez sacou uma W Ele nem pensou em... Em... Devolver, tá ligado? Pô Ficou cada um com seus problemas, velho Ficou cada um Porra, te mataram aí Que pena Nem vi de onde foi Problema, amigo Todo mundo tem É Entre eu te vingar Ou ter a W No próximo round Ele... Ele tomou a decisão certa Ter a W no próximo round Não, até nada, rapaziada Até nada 12x7 Se esse jogo chegar A 12x10 Eu tô pedindo Meu pedido é... Meu pedido de segurança Mano, eu vou guardar pro jogo com M80 Legal, legal Eu tô... Eu tô... Essa é o meu plano Do momento Martínez Eu tô colocando a trava, Tigrão Se chegar no 12x10 Eu tô pedindo Então se for 11, aí eu tiro do M80 e coloco aqui Aí, beleza Mas não baixa, não vai ter 11, não vai ter 10, não vai ter nada Não tem pá, não tem pum Aqui é fúria Ou não É, pô É ou não é? É, pô É, pô Dá pra ver pela tela, Gal, que aqui não vai dar merda, tá ligado? É, tá... O M80 tá... Tá meio corocochô Ah, Cacerato Cacerato Continua, Cacerato Cacerato 2x2 Cacerato e Tchelo Bomba plantada Já come pra base, velho Já plantou pra lá agora, pra tumba Aí, já come pra tumba Mas na tumba tem gente, velho Tem o... O Martínez ali na tumba Olha lá Beleza Acabou Acabou nada Ele sabe que é o Tchelo Atenção Sem kit Martínez É, a situação que o Tchelo fica ali é uma situação difícil, né? Você abre e o cara, às vezes, tá parado esperando Ou você fica e ele vai ângulo a ângulo abrindo, né? É um x1 meio chato esse, velho É um x1 meio chato esse, velho Ai, sai! Boa, Martínez! Vem, dale, se pode, dale! São quatro rondas, dale! Se pode? Sim, se pode! Quatro rondas, Tigrão Quatro rondas, tá vendo? Os cara tão... Os cara tão confiante, velho Ó, puxamos o Mach 10, hein? Puxamos o Mach 10 alguma estratégia aí bem bolada porque optou por vim de MAC-10, tinha dinheiro pra cá vamos ver o que vai acontecer aí, velho é, não, foi proposital, o Chello já tá em primeiro pra abrir ali, é, vai ser aí e provavelmente algo rápido agora vai ser sem fofoca, exec pro Bomb B aqui, ó o Chello entrando o Chello indo o Chello alguém cegou o Chello é, uma flash fora da sincronia opa, opa ai, 3x3, olha a vida do Yuri Fallen, 24, 22 de HP, legal Fallen ali, hein, legal, o cacerado ganhou espaço, também fecha Fallen, fecha Fallen legal brinca com ele acabou pode comemorar, Brasileirinho esse aqui é nosso esse aqui é nosso esse aqui é nosso 3x8, vambora, velho vambora joga naquela, Cameraman cadê, cadê nossos garotos da Fúria nem nada vambora, segundo mapa bora bora Fúria ganhar essa Dust 2 aí, espantar o fantasma aí dessa derrota já classificar Imperial pô é que o time da Imperial ele não pode nem se dar o luxo de ficar assistindo muito né, porque é um olho na tela outro olho no no descanso e na preparação possível preparação pra jogar também contra contra o M80 né mas os caras devem estar assistindo pelo menos um pouquinho pô, deve estar osso pro Zach né, velho é, então o coach deve estar nessa função forte aí, velho será que vai rolar um para de analisar Zach tamo no meio de opção é para de ver já ganhamos a vaga é isso do nada, velho do nada vamos ver Bteile minha alô Bteile minha posiciona a câmera aí que nós queremos ver essa comemoração se a Fúria ganhar vai ser cara, se a Fúria ganhar esse MD3 aqui a Imperial vai comemorar muito mais do que a Fúria vai comemorar velho isso vai ser vai ser peculiar, né porque a Fúria ainda não tem muito o que comemorar aqui de ganhar esse MD3 é óbvio é parte do processo mas eu nem acho que é do perfil não, os caras vão só mandar um boa vamos nessa é, não é nem é capaz da Fúria ganhar mandar um boa vamos nessa e aí vai estar filmando a câmera o pessoal da Imperial invade tá ligado? não é jogando os jogadores para cima abraçando não é o Felipinho passando mal tá ligado? tá aí o Pisto aí o Nova Zeta amassou Fúria, né nem plantaram nem nada glockzinho para cá no terceiro God é, agora esse é o nosso pique aí e os caras botaram a Fúria para jogar de TR o mapa tem uma vantagem aí, né uma leve vantagem de CT não deixaram a varanda aberta não deixaram não vai plantar nada, velho toma pô legal duas arminhas eco seco aí, glock seco pô ainda é sete da matina tigrão caramba sete da matina mas no mundo que isso aqui vira três mapas a gente tá pra meio dia facinho é eu falei pra você que existe o mundo de terminar meio dia matamos aí sete da matina mais de quarenta mil aí acompanhando Fúria 0 9Z2 deixa o like aí a galera do YouTube a Imperial ganhou mas a Imperial ainda não tá classificada pra classificar ela tá dependendo da vitória da Fúria aqui nessa MD3 se a Fúria vencer a Imperial tá no Major e a Fúria tem que jogar contra 1080 se a 9Z vencer aí é a 9Z que tá no Major e a Imperial teria que jogar contra a M80 beleza Cacerato tá dormindo Buda ué caramba que legal e ele até no walk ainda né é mano pareceu que ele não acreditou que ia sair alguém e falou deixa eu me posicionar atrás desse smoke e foi olhar outra coisa as vezes o cara nem acredita é beleza primeiro armado tranquilo com 5 armas faz o acordo não perde arma e é isso fazer economia tá de TR quem sabe Buda tava meditando tem essa também né Fúria 1 9Z 2 quarto e último dia de RMR Américas último dia da história aí do RMR Américas vai deixar saudades beco do abalo seu seu barriga e chapulim né quantos RMRs aí beleza beleza cacerato de novo abrindo o round ficou tomou HS mas ficou com 12 de HP o Imartines vem dar uma olhadinha ali o que aconteceu no meio já saiu fora também beleza minuto e 5 os caras estão sem saber vamos entrar meio bater o fundo o cacerato tá de olho não sei se ele escutou ali não sei se deu pra ele escutar ali a limpeza que rolou no fundo ele viu ele sabe ele sabe o que tá rolando aí olha lá entrou atirando ainda prof beleza cello bombe b bombe b é nosso c4 vai ser plantada 3x4 vai até guardar já o mais ai eu tenho uma notícia aí mano o que fúria é um time melhor que o 9z é melhor né melhor 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 em todos os aspectos do cs tá atirando melhor parece que tá mais ligeira tá ligadona tá mais ligada lembrando aí que a última vez que a gente teve fúria contra 9z foi valendo vaga na emidalas né melhor de 3 e o fúria perdeu pro 9z mas foi online não foi? qualify online foi que o fúria ganhou até o primeiro mapa e começou o oba-oba danado né do nada no fc também no campeonato que depois eles ficaram top 4 né olha só O martirista tem um biomodal estranho. A arma dele sempre tá mais alta pra baixo. É muito feio esse biomodal do Martínez. Incomoda bastante, velho. Olha lá. Que flechinha do Yuri, velho. Com a flecha do Yuri foi os dois. Martínez e Ruasso. É o que você falou. Fúria é melhor, velho. No Team Play. Uma bala. A torcida. Fallen. Fúria é melhor, velho. O Yuri consegue aí. Mais uma kill pra Fúria. Fúria caminhando pro 3x2. Virou, velho. Terrorista. Porra, mano. Tirou as armas. Flawless victory. O problema é a 9z tem dinheiro ainda, né? Mas tá grandão. Essa M80 aí, hein, Tigrão? Assusta, velho. Ah, mano. Tem bons players, velho. Mas eu acho... Eu tava com mais medo do Fúria... É, tô, né? Com mais medo do Fúria em 9z do que Fúria e M80, velho. Mas nunca sabe, né? É... Ah, tô com você também. Tem o bom AWP Slacks no M80, viu, velho? Bom jogador, velho. Alemão. É que é... É, e outra. Eles vão ficar nubes. Com certeza. Com certeza. Pode anotar já. E eles jogam uma boa nubes, velho. Eles tem a cara de ser aqueles malucos meio destemidos, tá ligado? Que tá... Que não se impressiona muito com o jogo que vai jogar, velho. Fúria 3. No EVZ tá 2. Sexto round. Fúria começou aí, né? Ganhando o primeiro mapa. Segundo mapa aqui. Tava 2x0 pra 9z. A gente já virou. Opa. Opa, olha aí, ó. Passamos. É, tem... Tem dois jogadores. Sexto e dois puro aqui, ó. Sexto e dois purinho. Ó, estão isolados lá no Bombe B. Martins, Chelo, consegue pegar. Não pegou a kill do Bombe B ainda. Nossa. Beleza. Ó. Atira mais. Nossa. O cara saiu. Caramba. O cara saiu do Bombe, velho. Que azar do Chelo, velho. Nossa, mano. Pô, mirou tanto tempo ali. Ele começou a ficar preocupado com o Buda, né? Que o cara falou, pô, tinha mais alguém aqui. Vai guardar? Vai guardar. 4x2, Tigrão. Guardou. Beleza. Tamo bem, velho. Mapa CT aqui, né? Opa, CT. Quanto tempo será que eles vão dar de intervalo, né? Uma hora? Eu acho que é uma horinha, velho. Tempo de jogar uma trem, Gal. Nossa. Inclusive, eu acabei de fazer a conta, velho. Mano, tem 4 carros nessa Dust2. Tá. E na trem tem 4 Golf Sapão. Lembra que a gente tava falando dele esses dias? Aham. Tem 4 Golf, mano. Inclusive, um deles tá com... Você nasce na base CT e quem ilumina é o farol do Golfão, mano. Muito top, velho. Como que o pessoal não gostou, né? Dessa nova trem, velho. Pô, muito legal, velho. A luz do mapa é um farol de um carro. Tipo, que isso? A gente tá em 2050? 50? 50? 50? 50? O que mais dá pra fazer nesse CS2 que a gente ainda não sabe, né? E que ninguém pediu, velho. E que ninguém pediu, velho. Beleza, cacera. De novo, né? Flashzinha do Yuri. Cacerato sobe por ali. Ó, olha aí que beleza. O pessoal da Fúria começa a pegar mais com mais aí duelo ainda. Já tamo com o Bombe B pra nós, velho. O round mal começou. Minuto e 20. Já vem aí, né? O domínio. Molotov. O buraco. Tá queimando, Max. Tá queimando. Sai pra lá. Vai guardar, velho. Vai guardar e deixa nós fazer o quinto aí. Fúria praticamente agora, né? 5, no EVC, tá 2. Bombe foi plantada. É, o bom, né? Desse intervalo aí de... Deve ser uma horinha. É que aí vai ter, se tudo der certo, né? A comemoração da Imperial, né? Aí tem aquela... Estourar a Sidra. Terroirista ganha. 5, Fúria. 2, 9, Z. Tá... Tá sem fofoca, velho. Tá sem... Sem fofoca. Terroirista ganha. Ai... Quase que o Fallen consegue a kill ali no comecinho do round. Tua o AW, hein? Max tá de AW. Martínez também, Martínez ali pela varanda. O Max ficou de AW lá pelo Bomb B, lá no altar. Já são 5 rounds seguidos pra Fúria. Tá embrasada. Cuidado com essa C4 aí, hein? Primeiro ali indo com a C4 na frente. Cuidado aí, Yuri. Cuidado aí, velho. Se entrar com essa C4 aí, primeiro perder ela. Faltou feijão na flecha. F-C4 agora, ó. Beleza. C4 é nossa. Escurso tá ligeiro. Olha, tudo escurso. Beleza, C4. Nossa, beleza, Tchelo. Parecia que ele ia morrer. Legal, 2x2. 2x1. Olha a roda aí, Tigrão. Vambora, 6x2. 6x2 e os caras ganham. Será que tu tem um nojento parado, marcando, né? Que legal, velho. Parecia o Kiko, Tigrão. Era cheio de pegar essas kills aí assim, velho. Pô, é muito god essa kill. Grátis, é uma delícia. É, tomar essa kill incomoda, velho. Tomar essa kill, com essa kill aqui, o Buda... Não tem como não se incomodar, velho. Falar, caralho, olha. É que é uma kill, meu covarde, velho. É. O cara não teve nenhuma chance de reação, velho. Você fica, né? Qual vai ser, né? Pô, até para os nossos juízes e advogados do chat, tem isso no código penal, inclusive, né? Que é o homicídio sem chance de defesa, né? Sem chance de defesa, velho. É um agravante. Aí vira um negócio qualificado, né? Triplamente qualificado. Por motivo torpe. É. É. Ai. Cara, 6 de TR. Tá legal pra caramba, velho. Eu tô pelo 7 de TR. 7 de TR. Martins. É, os caras acharam, velho. Os caras também. Encontraram aí o pontinho. Eu tô pelo 7 de TR. Pô, tamo... Tamo... Segurando bem os pedidos também, né? Tamo segurando bem. Eu tô segurando pro H80, velho. Sério mesmo. Tá muito sob controle até o momento aqui, velho. Começa aí décimo round. Fúria 6, 9, Z3. Martínez. E aítery passou. O Skulls não pega a mesma sorte. Ó, bomba A é nosso, velho, bomba A é nosso, a C4 tá chegando, o Yuri tá com ela, o Tielo ganhou espaço, dá pra plantar essa C4 pra varanda, tá todo mundo ali pela base CT, 3 base CT, velho, pô, 3x4, bomba plantada, ah, tem muito round aqui pra nós, velho. Round aqui pra nós, beleza, Yuri, nossa, como não matou, ai, bora, hoje tem, hoje tem, hoje tem clutch dele, bora, cacerato, tem HEzinha, explodiu, ai, se ele, pô, explode o cara, mata o Martinez, sobra um x, um e ganha, ah, Outro, 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 out É, o Cid vai, vai ali, ó, falando, aplaudindo, conversando, vambora, velho, Fúria 6, 9Z4, Fúria tem dinheiro, tem dinheiro pra esse round, tem pro próximo, juntou a economia ótima a Fúria, velho. Beleza, Skulls, calma que ficou com 10 de HP, agora deixa o, deixa os homens trabalhar aí também, nossa, caiu o Cello, e não ele matou o Skulls, nossa, os homens trabalharam até demais, trabalharam aí no Skulls, velho. Uma flechação lascada também. Eles devolveram legal ali. Olha esse Smoke, o Smoke cobriu o fundo inteiro, velho, é isso? É a nova, né, tem, tem muito certeza que estão devolvendo essa aí, velho, com a expansão nova, né. Boa. É, 6x5 Fala que deu um tiro ali Varado, sei lá da onde Parecia que ele já tinha passado Do pixel 6x5, 9z O CT, né O CT tem uma boa, velho O FURIA tem um CT bom pra caramba O time da 9z encontrou o momento Deles aí de CT Quem sabe a gente, eu pedi 7, velho Ai Martínez O aço caiu logo 2 Martínez vai fazendo a diferença, velho Nossa Beleza, Tchelo Beleza, Tchelo Entrega Décimo segundo round Martínez vai pegando a informação FURIA 6 No EVC Tá 5 10 segundos Acabou o tempo Acabou o tempo, acabou a esperança aí. 6x6. Valeu, Tigrão. Valeu, 6x6. Estamos para jogo, velho. Um segundinho, peraí. E aí NICE! Buenas! Vamos, hostia! É o meu coño! É o nosso, tío! Um, 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 um... Uau! Será que bate uma pressãozinha? Agora, galera da Imperial, o torcedor deve estar preocupado um pouquinho. Eles estão com a pele em jogo total. Você, torcedor da Imperial, você está de boa nesse momento ou você está um pouquinho preocupado? A galera está de boa. O aço. Azedou, azedou. Quem estava de boa não está mais. Vamos passar pelo fundo. Já tem aí o bomb. Estamos se reorganizando para dar esse retake pela varanda. É só se vier muita bala aí do time da fúria. Já fui. Está abrindo junto. Ainda nem plantou. Vamos plantar agora. Cacerato. Skulls 2x3. Opa. O cacerato é rápido nisso daí, velho. Azedou aí. É, teve... Valeu, valeu, valeu. 7x6. Está perigoso, Tigrão. Está perigoso, velho. Eu acho que eu vou pedir. Eu acho que eu vou pedir. Calma. Aqui é eco, fúria. Vai comprar no próximo? É. Aqui, né? Não é melhor pedir no próximo? No primeiro armado aí? Seria um pedido ok, velho. Esse do primeiro armado aí. Mas é longe do desespero, tá ligado? Você está meio que um pedido meio safe. Mas quem pede é você também, né? Cada um tem o seu. 7x6. É um pedido. Acaba sendo um pedido duplo até, né? Pela fúria e pela imperial, né? Olha que forte. Eu estou pedindo, Tigrão. Eu estou pedindo. Para não deixar os caras fazer um 9x6 e ficar animadinho, velho. Estou pedindo esse round aqui, rapaziada. Você quer cortar na raiz, né? É, já para... Eu não sei. O CS, ele é dinâmico, velho. Às vezes a gente está achando que está super bem. Quando vê, os caras fazem 10, 12 pontos aí. E acabou o jogo. Que nem nós fizemos com eles no primeiro mapa. A diferença é que agora a gente está do lado um pouco mais forte, né? Oi, ó. Caramba, a trocação rolou ali. E aí? É, são quatro galhar e uma Mech 10. A vantagem aí, né? Financeira. A vantagem bélica é nossa. Toma, Fallen. O cara vai abrir de Mech 10 para... O Yuri vai recuando. Vai abrir em cima de M4, velho. E saiu fora. Esse cara de Mech 10 está lascado, velho. Aí. Valeu. Fallen. E no round do Fallen, velho? Agora o próximo round dos caras vai ser mais pegado, velho. Olha como é que ficou essa galhar toda reciclada, Tigrão. Olha aí, ó. Adesivo novo esse daí, né? Ficou bonita. É. Você não gosta, né? Sabe o que é foda? Todas as galhar têm skin favor. A galhar é uma arma feia, tá ligado? É. Tipo, pode ser o melhor craft e tal, mas eu sempre acho a galhar feia, velho. Tipo, pode ser o melhor. Bem pedido, Val. Olha aí. Obrigado, obrigado. Bem pedido. Deu bom. Oito a sete. Agora faltam seis pontinhos. Faltam seis pontinhos. Sete, Fúria, oito, nove, Z. O mapa aqui é escolha nosso. Quarto e último dia de RMR Américas. Hoje, quatro da tarde, já coloca no despertador. Tem G3X FC aí, diretamente do Pacaembu. Vai ter jogo aí, Supercopa desempregidos. O que horas começam os jogos? Eu acho que uma da tarde, Tigrão. Só que eu vou dar uma descansadinha. Não vou pegar esse jogo da uma, não, velho. G3X é o último jogo da primeira rodada. Vou se bobear até mais cedo. Esse G3X é quatro. Que isso? Fallen? Fallen! 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 Vai punindo a passagem. Ó, tá ligeiro. Passou. Escutou o plant. Vai reposicionar. O Yuri tá com ele. Deu a liberdade ali pro Yuri se mexendo. Olha por onde vai aí o DGT. Dando toda a volta aí, ó. Ó, mas tá de... Olha lá. Olha lá, toma. Que legal, Tielo. Que noção. Ua, que beleza, velho. Agora liberou, ó. Legal. Vamos! Que round lindo, velho. Vamos! Nossa. Que da hora, velho. Oito a oito, tudo igual. Dual a W. Melhores, Tigrão. Melhores. Vai passar aqui. A Supercopa aí, né? Pô, essa viradinha do Tielo tem um cheirinho de estudo, velho. Tem, né? De saber ali e lembrou, né? Além de... De saber, ainda lembrou que sabia, né? Às vezes você sabe, mas não lembra que sabe, né? Pô, Tigrão. O que é a parada do Damage Prediction? Você usou? Então, velho. Eu ia usar e reiniciou o CS e voltou. Mas pelo que eu entendi, meio que tipo... O jogo registra pra você. Só que não é garantia que o server vai registrar também. E aí teve uma galera que falou que é bom quando você tá com uma conexão muito boa pro servidor. Então, tipo, você tá um cara de ping baixo, sem loss, sem nada. Porque meio que o jogo já, tipo, prevê o dano que você deu e já te dá o feedback desse dano. Então, por exemplo, você dá um HST Glock num cara. Dá aquele mel, tá ligado? Tipo, esse mel é client side, não é mais server side, tá ligado? Mas aí aparece pra você o dano que você deu no cara na hora, é isso? É, mas não necessariamente o dano foi registrado pelo server, tá ligado? Eu achei meio estranho esse papo aí, velho, mas... Eu não entendi esse papo. É uma parada apenas visual, mas... É um visual que meio que assume o que vai rolar no server. Só que não garante que vai rolar no server. Então, tipo assim, existe um mundo que você vai dar esse HST Glock no cara, correto? Correto. Você dá o HS e você vê o mel saindo. Só que tem o risco do servidor não ter registrado e o cara tá com 100. Sacou? Entendi, mas na sua tela pegou. Ele na sua tela pegou. Pô, mas... Então, acho estranho, porque pra mim quem tem que decidir é o server, né? O fato se pegou ou não, né? Que loucura, hein? Mas geral falou que com conexão boa é bom. Caiu o negócio também... Ninguém tinha pensado, né? Que eles iam entregar isso aí. Boa, Skulls. Mais um. Mais um ganha tempo. Mais um. Beleza. Beleza. Ganhou tempo. Beleza. Bem melhor. 10x8. O eco dos caras. Vai ficar 11x8. B tá fechada. CT eu falo. Tem uma vantagemzinha. Esse CTzinho aí na Dust2. Tá aí, véi. Se Deus quiser não, vamos precisar de nuke. E aí devemos ter aí, né? A comemoração da Imperial. Devemos ter um intervalinho aí pro próximo jogo. Quem sabe aí dá um tempo até de uma... De uma cochileta. Nossa, tô precisando de uma cochiletinha, véi. Só uma letinha. É o que vai ter de meteção de louco, né? De na minha tela pegou, né? Porra, isso daí é o que eu vou escutar o BT falando que na tela dele pegou. É, então. É, isso daí não vai ser legal, não. Agora é bom que você vai poder culpar o server mais do que nunca, né? Não, então. Não vai ter aparecido o que pegou e o cara vai falar que apareceu o que pegou só pra ele não meter o... Exato. A honestidade de falar que é ruim. Ninguém mais erra tiro nesse jogo agora. Tudo é sério. Beleza, Fallen. Não, 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 não. Beleza, reposicionou. Reposicionou, ficou com fundo. Ó, que experiência, professora. Ace! 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 É a bonica pra ele? Ace! 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 Fallen! Pô, essa papada do lequinho varanda de AWP é uma delícia também, hein? É gostoso. Aí, ó. Isso aí é das antigas, velho. Não, hein? O voo tem sido inst Billion. Ei, isso aí. Cadê a roa? O que é? Ace, 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 ace. Ace, 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 ace. Aqui sim. E aí, esse, 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 esse. A galera gosta. A galera gosta, velho. A galera gosta. É a galera gosta. 11 e 8 Dois pontinhos, véi Dois pontinhos Bom, um jogo que O primeiro mapa foi 13 e 8 O segundo mapa aí, né Pode ser 13 e 8 também E não teve o momento Da gente sofrer assim Porra, vai dar 9z, né Controlado de ponta a ponta, véi Posso estar zicando agora Mas, ó lá, o cara tá, ó, smoke Os cara tá cor Os cara tão meio borocochô, véi Imperial a dois rounds Da vaga no Major, né Cara, neste momento BT e Liminha Já estão, ó lá, ó Já estão encaminhando, ó lá BT e Liminha já estão se posicionando Já estão, ó, cumprimentando A galera da Imperial, ó Spoiler? Não, não, não Não é spoiler, não é spoiler Foi pra ver ali Tá 1 lá É? Tá, tá 1 lá Ai, ai, que gostoso Ai, que pecado Calminho, hein, carcerato Legal, véi Beleza 1x1, 1x1 Skulls e Martínez 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 Sobrou uma queimadinha, né É Ah, na câmera exclusiva aí, ó Uma apreensão da galera da Imperial Aí, ó Galera da Imperial Ali, apreensiva Câmera exclusiva Câmera exclusiva Câmera exclusiva 11x9 Faltam dois pontinhos pro time da Fúria, velho Ah, Martínez tentando também, né 53 segundos Fúria 11 9z Todo cuidado aí Pra não entregar nada Garantir esse ponto Aí eu quero 12x9 Legal que o Fúria tá com uma gordurinha financeira ali também, né Beleza, Yuri Beleza, foda Aqui é 4x2 Vai ficar 12x9, velho Vai ficar 12x9 Ai, passou Vai plantar Garantir economia aí também O time da 9z Martínez Martínez Nossa 1x2 Nossa, cuidado Beleza Beleza Vamos 12x9, rapaziada Vambora GG ou AP São 3 match points aí pro time da Fúria Pra classificar Imperial O terceiro time brasileiro pode estar conseguindo a vaga no Major, velho Aí ficariam, né No momento 3 do NA 3 do SA, né 3 do Brasil E ainda teria a última decisão entre NA e Brasil, Tigrão, né Ainda Legal Pra ser meio que o Que é o super tiebreaker até de regiões, né É O chat está pedindo, Tigrão O chat pediu Legal, legal Porque tá pedindo pela vaga Imperial, velho É Tá aí, tá aí Tá combando duas coisas, velho É isso, é isso Vaga da Imperial Mais a vitória aí da Fúria Um bom pedido, velho Um bom pedido Cara, a câmera exclusiva não dá pra eu deixar, velho Porque vai vazar, velho Tem um pouquinho lá, né O jogo tem um pouco mais de delay do que Aí vai aparecer os caras da Imperial comemorando E você vai saber que a Imperial ganhou, velho Quer dizer que a Imperial ganhou, não Que a Fúria ganhou Ou não Martínez Eu não tô nem olhando pra eu não tomar spoiler também Eu não tô nem É, segurou, rapaziada 12 a 9 Pior que eu me dei spoiler desse round, velho No out e tab, velho 2 Já sei o que vai acontecer aqui, velho Muito mal pedido, hein Será? Ai, ai, ai Será? Yuri Carcerato Pô, se eles guardarem essas duas M4, eu já tô feliz Eles vão plantar ainda Ai, Tigrão, não me ilude Eles vão plantar ainda Não me ilude É óbvio que foi mal pedido, porra É, mal pedido, velho Vocês acreditaram, mano Porra Pediu do chat do YouTube, então Ainda tem o do chat do YouTube Isso se chegou em 10 mil likes, né Porque eu acho que existe um mundo que ainda não chegou nos 10 mil likes Quero nem ver em YouTube Quem tá pelo YouTube aí 12 a 10 Seguimos Bem guardado, velho Bem guardado Seguimos Vai ter dinheiro pra W 12 a 10 Temos ainda, né Duplo match point Lá vem Fúria 12 9 Z10 Por todo um povo Vá aqui Nossa, podia ter morrido, hein Nossa senhora DGT saiu em choque ali do fundo Falem avançando Ué Ai Vai, corre, corre, corre Beleza Nossa O Yuri O Yuri tá ligeiro, velho O Yuri tá ligeiro, velho O Yuri tá ligero, velho 37 segundos, o tempo é nosso amigo Quem tem que plantar a bomba é os caras Bomba tá pela varanda O Yuri vai pegar essa aqui, pegou essa aqui Ai, olha a vida dos caras 3 de HP o Max Bomb A é deles C4 vai sendo plantada É agora, tem Max com 3 de HP Toma essa HE Caiu o Fallen Meu Deus, o aço, 3x3 Beleza, beleza, 3x1 Pouca vida, vai dar nóis Vai dar nóis Vamos A Imperial está no Major Parabéns, moleque Eita, a furia segue viva, velho Olha aí, ó Na câmera exclusiva aí também, ó Caramba, Tigrão Que beleza, velho Legal Tá no Major? Ei, de novo De novo Tchau, tchau 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 Tchau